E aí, massa atleticana? É muito difícil, depois de uma derrota como essa de hoje, vir aqui falar e fazer uma análise fria, individual, coletiva, tática, porque desde o início do canal Aqui é Galo, eu sempre falei que era um canal feito de torcedor para torcedor. Sendo assim, eu estou aqui agora com a mesma sensação que você está aí na sua casa. É um misto de frustração, de decepção, com uma pitada de raiva. A raiva maior se passou durante a partida, né? Depois fica realmente essa frustração, essa coisa de que, pô, nunca vai, né? O que falta para o Galo realmente deslanchar, né? Quando a gente acha que as coisas estão caminhando, o Atlético joga esse balde de água fria. Então, o vídeo hoje vai ser mais num tom de desabafo, né? Num tom de questionamento, para a gente se questionar, pensar o que falta para esse time. Como um time apresenta ao futebol que apresentou no meio da semana contra o Grêmio um alto nível de concentração, muita vontade, muita raça, muita luta, mesmo não vindo resultado. E até por causa disso, do que foi apresentado, do futebol apresentado, da vontade apresentada, mesmo não vindo resultado, a torcida apoiou a maior torcida organizada do clube, que é a Galocura, prestou apoio, né? Através das redes sociais, falando que é isso que quer ver no time, essa garra. Porque a torcida do Atlético é muito isso. Se nós somos muito assim, se a gente vê que o time lutou, que os jogadores brigaram, que foi apresentado, o pessoal está treinando, está tentando, mas não aconteceu, porque existe um time do outro lado também jogando, que também está buscando resultado. Enfim, a torcida vai apoiar. O que a torcida não gosta e não aceita ver é o que a gente viu em campo hoje contra o Vasco. Uma diferença de três dias entre uma partida e outra. Como é que o Atlético apresenta o futebol que apresentou contra o Grêmio na quarta e o futebol que apresentou contra o Vasco na noite de hoje. O Atlético entrou totalmente desligado da partida. O Atlético entrou totalmente sem alma na partida. E a gente tenta buscar explicação e não tem, porque o time não é ruim. Como é que você pode falar que um time que tem jogadores de nível de seleção, não só brasileira, mas estrangeira também, o time está cheio de estrangeiros, é ruim? Um time que tem o Guilherme Arana, que hoje fez uma das suas piores partidas com a camisa do Atlético, errando tudo o que tenta, perdendo bolas bestas, sendo muito culpado em um dos gols do Vasco. Enfim, e ele apresenta o futebol que apresentou hoje. Um time que tem o Júnior Alonso, que é um, nas palavras do Lisca, treinador do América, é um meia na zaga e hoje também não estava na sua melhor performance, ainda que no segundo tempo tenha crescido muito e ajudado no meio. Mas quando você tem um zagueiro ajudando no meio, já tem alguma coisa de errado. É que você tem jogadores como Jair e Allan, que são ótimos na saída de bola e que hoje não estavam fazendo a diferença nesse quesito. O Johan, nem vou falar como líder técnico desse time, porque não é, já foi criticado aqui nesse canal várias vezes, mas que vem sendo o goleador do time e hoje perde até pênalti, apesar de ter feito o nosso gol de honra. Que tem o Vargas, que é goleador da seleção chilena e que no galo não consegue deslanchar, apesar de eu particularmente não achar que ele tem ido mal nas partidas, está lutando, está tentando, está sendo importante na preparação de jogadas, mas enfim, na definição está falhando. Que tem o Keno, que pode ser um jogador diferenciado no brasileiro como um todo, mas que na hora H, não sei o que acontece com o Keno, na hora que ele tem que tocar, ele tenta driblar, na hora que ele tem que tentar driblar, ele toca para trás. Enfim, o time não é ruim tecnicamente, mas os jogadores, eu não sei o que acontece, o que está faltando para eles. É essa a questão que tem que ser feita, o que está faltando dentro do Atlético. Porque aí a gente vai cobrar do técnico, um técnico que está quase entrando em campo para fazer, o que ele pede para os jogadores fazerem. Eu tenho certeza que está sendo treinado o que ele pede, mas ele cobra o que ele treina, o que ele apresenta aos jogadores. Mas os jogadores apresentam parece que na hora que quer. E é isso que frustra a gente. Porque a gente sabe que esse time tem condição. Porque a gente já viu isso, inclusive, nesse campeonato. Tem deficiências? Tem. Eu não estou falando que o time é perfeito. A gente tem deficiências, a gente tem oportunidade de melhoras, com contratações, com tudo. Mas o time que temos hoje, ele dá conta do recado. Ele dá conta de fazer mais do que está fazendo. E aí, eu não sei, porque não é falta de apoio, porque a torcida mesmo impedida de estar pela pandemia, não estou falando que é impedida por uma coisa, pela pandemia que estamos passando, mesmo impedida de estar ali, se faz presente, né? Seja levando ao aeroporto, através das redes sociais, enfim, se faz presente, dando apoio da forma que pode. A gente sabe que a diretoria, mesmo com a troca de presidência ali, uma demissão aqui, outra ali e tal, mas a diretoria trabalhando junto dos 4R do Galo, trabalhando para manter, rendir o salário, apesar de toda dificuldade. Enfim, o que falta para esse time? É isso que a gente tem que se perguntar. Vemos hoje na liderança um time que, tecnicamente, eu não acho melhor do que o Atlético, se você for observar peça por peça, mas que está jogando cada jogo como se fosse uma final, que está entrando em cada dividida como se fosse um prato de comida, e isso faz a diferença, isso faz a diferença. Eu sei que muita gente chutou o balde, eu mesmo, na derrota para o São Paulo, chutei o balde, mas é como eu disse, esse time tem o poder de nos trazer de volta a esperança e de tirar ela num jogo seguinte. O time apresenta um futebol num jogo e outro em outro, não dá para entender essa inconstância. Apesar disso, eu não sou da turma que é contra mudar todo o trabalho, eu acho que a gente só vai colher frutos se a gente realmente mantiver um trabalho de longo prazo, mas o cavalo está passando arriado na nossa frente para a gente colher esses frutos rapidamente e a gente não está montando. É isso aí, massa atleticana. Como eu disse, o vídeo hoje não ia ser uma análise do jogo, mas sim um tom de desabafo, porque eu não entendo como é que o time, num curto período de tempo, pode apresentar futebol tão diferente. Isso aí, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Tamo junto. Um abraço e até a próxima.